Amados filhos e filhas, nós vamos agora para o quarto dia da novena perpétua das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe das Santas Chagas, na presença de Jesus Eucarístico. Faço a pergunta, qual a sua intenção neste quarto dia? Diga agora ao Senhor, e convido a partilhar conosco através do 0, operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Vamos juntos fazer a novena do quarto dia da novena perpétua. Por Suas Santas Chagas, Suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por Vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas, eu vos louvo e agradeço pelo Vosso ato redentor. Carregaste em Vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas Vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em Vossas Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar Vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em Vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em Vossas Santas Chagas, e por mérito desses sinais de Vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de Vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Amado povo de Deus, Deus nos cerca de carinho e proteção. Por isso, há muitos que já estão louvando o Senhor, que ligam e contam o seu testemunho. Vamos ouvir este. Estou aqui hoje para me dar o testemunho das Santas Chagas. Eu sou muito devota, aprendi essa devoção com o Padre Reginaldo, da Santa Chagas, e tenho alcançado muitas graças. Eu tive uma arritmia, que foi os batimentos a 215. Aí, quando eu estava no hospital para tomar um medicamento que era forte, o médico disse que ia ter a sensação da morte com o remédio. Aí, eu falei, mas eu vou tentar uma coisa com você, que eu já vi só com duas pessoas que voltaram ao normal. Eu falei, você vai ver o terceiro. E dentro de mim, eu sabia, pedindo a Jesus das Santas Chagas. E ele me deu, né, uma xeringa, assim, para a gente soprar com muita força, para o meu coração voltar ao normal. E dentro de mim, eu falava, ele vai ver a terceira pessoa voltar com esse, chama manobra. Aí, eu pedindo a Jesus das Santas Chagas, que derramasse uma gota, que, né, que esse aceleramento do coração voltasse ao normal. Assim, eu preciso de tomar esse medicamento forte. E é isso que aconteceu. Na terceira tentativa, o meu coração voltou aos batimentos normais. Aí, tomei o medicamento mais fraco. E depois, eu tive que fazer a ablação dos batimentos. Mas, foi tudo tranquilo, na maior tranquilidade do mundo, né, nas Santas Chagas. Hoje, eu estou bem. Graça alcançada, graça testemunhada. Toco o sino, sacristão. Filhos e filhas, a obra evangelizar é preciso. Quero atingir todos os lugares, como mandou nosso Senhor. Na pessoa de Jesus Cristo, na devoção das Santas Chagas e na caridade. Então, veja este material. Olá, irmãos e irmãs em Cristo, a paz de Jesus e o amor da Virgem Maria. Gente, nós estamos em junho. Nós chegamos na terceira etapa da campanha Jesus das Santas Chagas. E nós estamos aqui para abrir o nosso coração e estender a mão a você, para que você possa fazer uma doação extra, para que a gente possa melhorar os equipamentos de transmissão, da TV e da rádio também, evangelizar. Para que mais pessoas possam assistir com a maior qualidade todos os nossos programas. Então, faça a sua doação extra e que Deus vos abençoe. Tamo junto! E eu os convido agora, a bênção final, a bênção do lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. Que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa. Os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas Santas Chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos, amado povo de Deus. Divulgue a devoção das Santas Chagas. Torne-se mensageiro, mensageira das capelinhas. E todos os dias nós estamos aqui. Sem parar. De novena em novena. Graças e bênçãos são derramadas. Eu espero você amanhã para o quinto dia da novena. Eu espero você amanhã para o quinto dia da novena.